Compartilhe em todas suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando o seu like clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento desse canal se inscreva e também ative todas as notificações e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Deus lhe abençoe. Vamos ouvir. Audiolivro Quem Pensa Enriquece. Napoleão Rio. Desejos fracos produzem resultados fracos, assim como pequena quantidade de fogo produz pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada atiando o fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ler até o fim, depois volte ao capítulo do desejo e comece, imediatamente, a seguir as instruções dadas com relação aos seis passos. O interesse com que seguir as instruções indicará, claramente, quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido, ainda, a consciência do dinheiro, que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las, com a mesma certeza da água, que se dirige para o oceano. Se se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder, cerque-se de um grupo de mente superior, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naqueles capítulos, até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente, enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência é do dinheiro. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras, até que sua aplicação se tome hábito fixo. De nenhuma outra forma você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza possar-se-á, voluntariamente, da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação da fortuna. Sem persistência, você será derrotado, antes mesmo de começar. Com persistência, vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre seus músculos. Através de persistente esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mover os dedos, você estende o controle aos músculos de um dos braços, até poder erguê-lo. Depois, consegue controlar o outro braço, da mesma maneira. Finalmente, adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobra os da outra. Então, num supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada, passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova, no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens, que acumularam grandes fortunas, fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias, que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam, no final, ao topo da escada. Às vezes, parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens, através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando alcançam, e o mundo aplaude, viva! Sabia que você seria capaz! O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações, sem passar o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo, simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam, como compensação, qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo, recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material ou conhecimento de que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, condição temporária. Há exceções a essa regra, algumas pessoas conhecem, por experiência, a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência, que a derrota, no fim, se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados, para nunca mais se reerguerem. Vemos os poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas, o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos, se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso, em nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo, diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas e antessala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente a Broadway, a Carta de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa processão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, inseparavelmente, ligado a uma palavra, persistência. O segredo é contado na luta de Fanny Hurst, cuja persistência conquistou a grande estrada branca. Chegou a Nova York em 1915, para converter seus escritos em riquezas. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante quatro anos ela conheceu os caminhos secundários de Nova York, em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse, está bem, Broadway, você ganhou. Mas sim, está bem, Broadway, você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-la a desistir. Um editor, The Saturday Evening Post, enviou-lhe 36 cartões de recusa, antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio, como médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa, ao chegar o primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante quatro anos, porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa. Quebrara-se o encanto, o guia oculto testará Fanny Hurst e ela aguentará firme. Daí em diante, editores abriam caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema, e então, o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fanny Hurst não é nenhuma exceção. Onde quer que homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos, sem dinheiro e sem preço, diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse. Venha conquistar o que quer, se aguentar. Ela aguentou até que num dia feliz a Broadway se cansou e disse. Que adianta? Você não percebe quando é derrotada, por isso, diga seu preço e comece a trabalhar de verdade. A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos. 1. Propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro, e talvez, o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte faz superar muitas dificuldades. 2. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência. Ao perseguir o objeto de um desejo intenso. 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim, com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. 4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. 5. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimentos, destrói a persistência. 6. Cooperação, simpatia, compreensão harmoniosa com outros tendem a desenvolver a persistência. 7. Os que, na guerra, entraram em serviço ativo, sabem disso. Inventário de persistência, em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário, determinando o que lhe falta, se é que lhe falta, nesse setor, de tão essencial qualidade. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos oito fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes, profundamente arraigadas, dessa fraqueza. Estude, cuidadosamente, a lista em cariás, com coragem, se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas, por todos aqueles que acumulam riquezas. 1. Fracasso em reconhecer e definir, com clareza, exatamente o que se deseja. 2. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. 4. Indecisão o hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio em álibis. 5. O hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. 10. Vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos seis temores básicos. 11. Falta de planos organizados, por escrito, onde possam ser analisados. 12. O hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ansear, em vez de desejar. 14. O hábito de aceitar a pobreza, em vez de procurar riquezas, ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. 15. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber, sem dar o justo equivalente, geralmente, isso se reflete no hábito de jogar, à espera de grandes negócios. 16. Medo à crítica, fracasso em criar planos e polos em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista, porque geralmente existe no subconsciente, onde sua presença não é reconhecida, veja os seis temores básicos num dos capítulos posteriores. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas, de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes, por temerem as críticas que poderiam vir, se corrigissem o erro, todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia, após terem parado de estudar, por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida, em nome do dever, por temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida, da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios, por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa a um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira, por temer a crítica de parentes e amigos, que possam dizer, não tenha metas tão altas, vão pensar que você é louco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo-medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um. Raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia, você não pode fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais, o que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou, jamais, uma filosofia do sucesso, com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde e o que sabe sobre filosofia. Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram minha mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltará a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me, para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade, nessa ocasião, de matar toda a ambição, antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde, na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são matimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o de seu nascimento, cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso. E o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência, o Vodeville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar, que se ofereceu para trabalhar de graça, num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que esse continuasse, teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde e foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Marie Dresler achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e teve as. Sua persistência trouxe-lhe assombroso triunfo, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Ed Cantor perdeu o dinheiro no colapso da bolsa, em 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais dois olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de 10 mil dólares semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo o que queriam era um ao outro. Era uma vez um homem, que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gares, por mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa, que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular, e quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Alice Simpsons? Duas vezes, não tendo encontrado amor, tivera coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor não regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Wally Simpsons, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII? Será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas. Mas podemos ver a decisão, podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se, finalmente, com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante, parece pertencer à época longínqua. Mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras cem pessoas que encontrar, pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por respostas, alguns dirão segurança, muitas dirão dinheiro, outros, felicidade, outros ainda, fama e poder, alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano, pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos. Só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos, através de constante persistência. Quatro passos para a persistência. Há quatro passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são 1 – Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2 – Plano definido, expresso em ação contínua. 3 – Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4 – Aliança amistosa com uma ou mais pessoas, que nos encorajem a seguir tanto o plano como propósito. Os quatro passos precedentes são essenciais ao sucesso, em todos os setores da vida. O propósito total dos treze princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza, em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que o aprenderem a dar os quatro passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita. Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química, que dá acesso a forças sobrenaturais. A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto. Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente, ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com um pouco mais, no início, que a persistência. Ou Thomas A. Edison, que com menos de três meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford ano após ano, num longo período de anos, daí, a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência, em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maumé analisemos sua vida, comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças e observemos como todos eles têm um traço predominante, em comum, a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maumé, principalmente a de Essad Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugruy, no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência, que a civilização conhece. O último grande profeta Apreciação de Thomas Sugruy Maumé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto, para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passasse, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial, que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que ele lidera. Esse ímpeto era triplo, poder de palavras, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Malmé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Caaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais, por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto, para serem criados pelos beduínos. Malmé foi assim criado, sugando fossa e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva, como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, falou a muitos homens, de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou. E segurou enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Malmé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois, começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecerá, dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão à palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre, na vida de Malmé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático ou islã. Foi essa heresia política, mais o desejo de Malmé de destruir os 360 ídolos do Pátio da Caaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto à Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas, dos quais Malmé fizera parte, caíram sobre ele. Retirou-se, então, para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do islã começou. Do deserto veio a chama que não mais se extinguiria um exército democrático, lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Malmé convidará judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava todos os que acreditavam num único Deus, para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito seu convite, o islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram. Nem sequer aceitaram a inovação de Malmé, de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, a universidade. Pontos a fixar A persistência transforma o caráter como carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um consciente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. Um inventário de persistência, em oito itens, mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. Oito áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para sua persistência.